Fala rapaziada, fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, família é o seguinte, hoje a gente vai fazer mais uma missão secundária que parece que essa aqui é importante, que vai dar um item pra gente no final, a linha de XP e um ponto de habilidade né Então, vamos curtir aqui rapaziada, primeiramente tá, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito prazer, eu sou a família Sim rapaziada, se gostar já deixa aquele like e mostro, isso fortalece demais aqui o nosso trabalho e vamos embora família Essa menina aqui parece que faz umas criações de armas, essas paradas, então é importante a gente fazer porque pode ser que futuramente ela mexa em alguns itens nossos né Ou libera algumas missões aí, que dê alguns itens, sei lá, lendários, alguns itens top aí no futuro né Então chegaste ao sítio certo na hora exata, ruiva Que tal seres a orgulhosa detentora da estreia mundial de um explosivo para máquinas que a destrói logo à primeira Mas perfeitamente seguro de lançar Vocês são desta região? Não, do filão O pai enviou-nos para o oeste em busca de uma certa oportunidade Saberemos quando a virmos Parece que tinhas outras ideias Digamos que abrir mais um posto comercial para os meus pais não era a marca que pretendia deixar neste mundo Imagino que viajar sozinha seja agradável Então ela é tua sócia? Minha aprendiz E minha irmã É por ela que estamos aqui Houve um incidente Outro incidente Envolvendo explosivos? Babum! E um preparado do meu pai Ele pôs-nos a andar no dia seguinte Fala-me um pouco mais sobre essa arma Em Miúda vi um pergaminho de um estudioso Carja que viajou pelo oeste Tinha um desenho de um guerreiro Tenact a caçar com uma espécie de lança-dardos Eficaz? Sim Básico? Sem dúvida Mas vir para aqui fez-me recordar dele E estou à beira de melhorar largamente o design arcaico do instrumento E eu irei aperfeiçoá-lo Peças de máquina permitem-me melhorar o lançamento Aumentar a velocidade do projétil A Bumba está convencida de que melhorar o projétil é melhor Sobretudo com pontas explosivas Pondardos Porque não ambos Isso Podia resultar Só tenham-se não Preciso de peças para fazer um modelo funcional Para começar, preciso de Chips de ariete Intactos Já, isso Lembra-te só de os remover a tiro antes de a máquina cair Caso contrário, partem-se Mas a verdadeira inovação E bico bem fechado É a costela de corníbula Há um muito mau a leste daqui Manda-o pelos ares Bumba? Arranjas-me isso e a arma é tua Ofereço eu Então, o negócio é fechado Como está a ir a caça e a recolha, ruiva? Vai andando Como te posso ajudar Vou pôr-me a caminho Vê lá se apareces É, a gente vai ter que caçar uns itens aqui, tá? Deixa eu só ver qual que está pedindo aqui Não é esse É aqui em tarefas A gente tem que coletar chifres dos arietes Aqui do lado tem um Tem um bando deles que fica ali E a gente tem que coletar também costelas dos galates É, então acho que é só isso mesmo Então, deixa eu já ver aqui onde fica Deixa eu ver qual Se eu tenho alguns recursos aqui, né? É porque fica aparecendo um monte de Pôr-interrogação aqui, cara E na moral, esse negócio me irrita, bicho Deixa eu só limpar essa parada aqui Que foi um bagulhinho chato, mano Item especial A gente já pegou um Colecionável Não sei se isso aqui vai contar para 100% Mas se contar para 100%, beleza Ferramentas também Bobinas Beleza Aqui na frente Tem um Tem um acampamento Acampamento não, né? Tem tipo Um local ali onde eles ficam Com um bando ali Então É os arietes Então o chifre a gente já A gente já tem aqui Deixa eu ir no sapatinho Que aí a gente consegue pegar aqui esses Esses chifrudos aqui Ficava um cavador Ficava um cavador Mas acho que o cavador a gente já eliminou Já Então não Não vai atrapalhar a gente não Um chifre de acampamento Um chifre de acampamento Um chifre de acampamento Beleza Galera Elimina porque senão as outras vêm para cima de você Então quando você mata uma Ela fica com medo E Miki sai fora Galhante Tem que pegar uma costela do galhante Mas eu acho que esse item já cai direto Não é tipo um item que a gente precisa pegar Aí você tem que abater E aí automaticamente Por causa da missão Esse item já veio para o nosso inventário Então Está bem ali em cima Ali naquela área Ali do lado direito Então Como já está marcado Só vamos até lá A missão é Quanto mais boom Melhor Então eu vou até lá rapaziada E aí eu volto aqui Beleza Chegamos aqui já Praticamente já estamos aqui na área Acho que vai ter um chupim ali E aquele ali é o galhante Será que eu já tinha Será que eu já analisei ele Bem aqui em cima Acho que é própria da missão mesmo Não sei se você achar ele Em outro lugar Vai contar para a missão Mas Para o via das dúvidas Vamos dar uma Vamos dar uma Analisada aqui Pode ser que Aquele chupim ali Não sei se ele Se ele viu a gente O galhante O galhante acho que Eu já tinha analisado Já Sai daqui Beleza A gente tenta extrair o máximo possível A gente conseguindo extrair o máximo possível Olha o galhante Nossa ele atira bola de fogo É de fogo esse Lembrando né Quanto mais itens a gente conseguir tirar deles Melhor Sai daí doido Ixi Chegou mais NPC Deixa eu ver se você tira aquela parte Nossa Fiquei preso aqui Não dá para ver nada Sai da vida Pegamos outro chifre Voltamos mais um item Olha Está vendo Quando é assim É bom Porque a gente consegue Praticamente Quase Pegar todas as peças De um NPC Para depois A gente matar ele Acho que deve dar Mais experiência Também Deixa eu analisar Para ver se tem mais um item Está vendo Zeramos a máquina Então já era Se toda a NPC A gente conseguir fazer isso É bom Deixa eu primeiro Deixa eu pegar Todos esses itens aqui E parece que a gente Já está com o item de criação A gente só tem que ir lá Voltar para falar com a Os NPCs lá Para ver Que item Que é esse Que a gente vai ganhar Para ver se é bom Também Vai se compensa E a gente já testa Já também Frutinha Já pegamos mais um item Aqui Acho que a gente pegou Tudo Tem mais item Aqui Galhada 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 do galhante Está certo Vamos voltar lá Nas minas Que aí a gente Vê que item Que é esse Para ver se é top Quanto mais Quanto mais boom Melhor Mano Essas missões Secundárias Eu fiz algumas Aqui rapaziada Nem parece que é secundária Parece que é a missão Principal que você está fazendo Chegamos em minéria Conheço esse olhar Conheço esse olhar E a mina aí Gosta de explosivos Negócio dela é explosivo Colocar uma build Estrategista na mão dela Um melhor para ti A gente pegou A lança de dados Capazes aí De A gente conseguir Atingir os inimigos De longa distância Eu não sei Se a gente vai conseguir Fazer melhorias Ou se a gente vai conseguir Pegar Novos Novas lanças A gente ganhou Ponto de habilidade XP Sempre bem vindo Vamos Vamos dar uma Vamos dar uma testada Mas deixa eu só ver Aqui primeiro Essa aqui A lança de dados Não sei se A gente vai ter Vários dados Ou Vai ter mais lanças Conforme a gente for Avançando Pela história Mas por enquanto Quando a gente pegou Essa aí Tem aquele bonde De De npc Que fica ali na frente Vamos testar um pouquinho Vamos ver como Como é que é A pergunta é Será que eu tenho que equipar Acho que eu tenho que equipar Olha lá Tá aparecendo a opção de equipar Ah beleza É isso mesmo E eu acho que é consumível também A lança não é infinita não Rapaziada Opa Essa aqui no caso É a explosiva Tá porra Olha o dano que tirou do bagulho Vaz É vai ser importante Para algumas partes Será que a precisão Quando a gente ativa O foco Fica Ai Fica melhor Fica bem melhor Agora a gente só tem que ver É questão de Se tem de outros Outros efeitos Isso aqui é explosivo Pode ser que tenha de fogo Pode ser que tenha De gelo De veneno Só que Ela tem uma capacidade máxima No caso aí A gente só conseguia Seis por enquanto Beleza Então é isso aí rapaziada Espero que tenham gostado Mais um item aí Tá Então missão secundária Só fazer ali Que você consegue pegar o item XP E pontos de habilidade Beleza Então rapaziada Fica todo mundo com Deus Tá Forte abraço Tamo junto E a nossa família Só agradece